Recentemente eu fiz uma picareta super tunada aqui no Minecraft Utopia E por mais que ela seja super rápida, tenha toque suave e ela seja praticamente indestrutível Ela não é o suficiente Eu preciso de uma picareta melhor, que quebre mais blocos e seja capaz de destruir uma chunk o mais rápido possível no Minecraft Então hoje eu vou atrás da picareta suprema Se não me esqueceu como ficou e como eu fiz ela, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva Então, bora lá Gente do céu, quando fica de dia aqui no Utopia, fica essa mó deblina aqui, né? Se bem que por não pra pensar, quando a gente pega estrada e é de manhãzinha, essa estrada fica cheia dessa establina também Isso é tudo avião ou eu tô ficando louco? De qualquer forma, tô de chapéu de palha Muito louco, né? Pra você que não tá ligado, a gente comprou isso no último vídeo, foi extremamente caro E é por isso que eu comprei um chapéu de palha na vida real Oi! Tá, eu não tenho um chapéu de palha Mas isso é legal, né? Quem sabe algum dia De qualquer forma, seriam todos muito bem-vindos a mais um dia de Minecraft Utopia A nossa série que sai todo dia e é muito pânico Por incrível que pareça, teve pessoas que comentaram no último vídeo que não acreditavam que eu tinha cortado o cabelo A prova é o seguinte Muitos de vocês vêm comentando basicamente todos os vídeos que vocês estão assistindo toda a série de Utopia de uma vez Que vocês estão gostando muito da série e estão maratonando ela E o Carlin me contou que aqui na descrição do vídeo tem a playlist pra você ver todos os episódios Então passa lá e vê E não o Carlin Cachorro O Carlin, o Carlin Não esse Carlin, o outro Carlin De qualquer forma, ontem, pra quem tá ligado A gente fez uma proposta muito pânico na cidade Que era o seguinte Na real, não é bem uma proposta não A gente tá reformando todas as ruas da cidade E olha essas provas aqui A gente realmente tá reformando a cidade E ontem eu fui cobrar o meu pagamento Lá com o gerente do Banco Luiz E ele falou pra eu voltar hoje E de quebra também coloquei uma outra coisa do meu plano em prática Então vamos lá tirar a satisfação Mas antes, obviamente, vamos estacionar aqui perto da nossa amiga Ana E vamos ver se a gente tem alguma vinda na nossa loja É, Ana, hoje infelizmente não tem Mas tá tranquilo Nossa hora vai chegar Vamos vencer na vida E olha só, tem uma pessoa nova na frente da loja da Poki E aí, Poki, de boa? Ó, eu vi que a Poki colocou mais estoque de papel na loja dela Tava vendendo um montão, né? E você é... Swat, ponto, 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 ponto Qual é, irmão? Prontado E bom, ao que paré, tem mais pessoas na cidade Mano, o Carlin fez alguma magia que ele pulou alto Isso é legal Eita Bom, como vocês podem ver, a cidade tá bastante reformada Tá ficando bem legal as ruas Ô, Carlin, bom E ó, tem mais um Mano, o House tá na loja dele ali O Carlin na dele Peraí, vamos falar com a Poki Tô sentindo que tem coisa diferente aqui na cidade Deve tá rodando coisa pra todo mundo tá aqui agora, né? E o Delete botou uma câmera na loja dele E aí, Poki? O Jonathan não para de vir aqui Será que ele quer me dizer algo? O da obra? Interessante, né? E ouvi dizer que o banco da cidade tá fechado Peraí O banco tá... Mano, qual que é o sentido do banco tá fechado? Literalmente, ontem eu falei com o gerente do banco E ele falou Volta amanhã Por que tá fechado? Ele não quer me pagar? Tá me dando um calote aqui por causa das ruas? Se bem que tá cheio desses caras aqui Tem guarda pra todo lado, literalmente Tá, digamos que a rua aqui tá travada pra gente não poder entrar no banco Mas... Tem uma escada aqui Tá, deixa eu entrar aqui E vamos lá falar com o gerente do banco Tá fechado Tem algo estranho aqui rolando Tá, pera Aqui também tá trancado Não dá nem pra pagar multa Tá, e pra receber nossos pagamentos? Também não dá? Afaste-se Não, tá, tá, tá Eu também notei que aqueles... Eu também notei que aquele segurança gigantesco sumiu, né? E tem mais câmeras aqui Ô, quem é você? Eu gostei da roupa Estou investigando um roubo Se o banco todo tá fechado Espera, espera Eu tenho uma coisa aqui em mente Calma aí Se o banco tá fechado E mais nenhuma loja dele tiver A loja de artefatos tá aberta A loja da POC também tá aberta O correio também Essa loja de TNT também Levando em conta que teve um... Roubo Eu achei que essa ia fechar E agora só no sexta A loja do Criativo Que por sinal Ela também tá aberta Isso é estranho Mas... O que é aquilo? Tem alguma coisa nova da cidade Eu lembro que aqui tava sendo construído Mas... O que será que é? Já tá aberto? Já tá funcionando? Ah... Licença? Nossa, e as obras aqui foi rápido, né? Tem uma mesa que não tem ninguém Eu acho que essa área aqui é só pra quem trabalha Mas já que não tem ninguém, eu vou dar um bisu, né? Vamos dar um zóio aqui Ó, eu não sei bem, mas... Me parece uma delegacia Ó, pensa comigo Tem muitas mesas com computadores Tudo parece ser muito seguro Tem bastante câmera Lanterna Área pra comer Um montão de tralha Porque... Não sei você, mas... Pra mim, policial só come rosquinha Ah, mas não é assim O que que tem? Eu vim na TV assim Eu quero acreditar que é assim Já que parece uma sala de espera Pra falar com alguém que estivesse aqui Sem falar das cores É, eu acho que isso é definitivamente Uma delegacia de polícia Porém, não tem nenhum policial aqui E tem um montão na cidade E com tudo isso acontecendo A única coisa que nos resta pra saber É que o assalto foi no banco da cidade A questão é Quem? O detetive tá investigando E eu posso ir atrás disso também depois Vai que tem alguma recompensa Sem falar que... Teve o pagamento da primeira semana E da segunda semana A gente nunca mais recebeu o pagamento Desde então Então seria bem legal a gente resolver esse caso Pra gente voltar a receber dinheiro Porque eu tô ficando sem já também E bom, agora que chegamos na nossa casa Eu preciso falar Eu quero ter uma casa E eu vou começar a trabalhar nisso hoje Com urgência Porque com tudo que tá rolando Eu não tô me sentindo seguro na cidade Que brilho que é esse? Raus? Alô? Ô Raus Eu... Quanto tempo você largou o seu carro no sol? Na verdade O carro não tava comigo, né? Isso aqui Ele tá branco Sem nada Perdeu a pintura O que aconteceu, Raus? Ai, mano Uma longa história, cara Mano, o Carlinho pegou esse carro E quis fazer uma surpresa Aí ele literalmente desenhou A minha camiseta com o likezinho no carro Só que eu acho que isso só tá aparecendo pra mim Eu acho que o cara te enganou, Zé Pra mim tá um carro sem nada, mano Então depois eu vou tirar uma foto Pensa a câmera aí Toma aí, toma aí Mas eu acho que mesmo assim Você não vai conseguir ver Não sei Ai, eu tô sem papel Eu tenho aqui, peraí Vamos ver se a foto sai Do jeito que tá aparecendo pra mim Então, ó Porque pra mim o seu carro tá sem nada, Zé Deixa eu ver Deixa eu ver se você consegue ver Oxi Apareceu pra tu? Pra mim, Raul Seu carro tá assim, ó Olha a comparação aí Pra mim tá assim seu carro Tá sem nada, cara Que feio, cara Que engraçado, né Não, mas ele tá desse jeito aí É bonitão O Carlinho fez uma surpresa pra mim Uma bonita Pô, mano, da hora Mas tem que ver o jeito Pra aparecer pra todo mundo, né Mas de qualquer forma, Raul Cara, tava falando aqui Tu viu o que aconteceu na cidade? Cara, eu vi, cara Tá sentiada Cheio de agente O que aconteceu, cara? Então, eu tava dando uma fuxicada por tudo O que dá a entender É que teve um roubo na cidade E ao que tudo indica Foi no banco Caraca, velho Cara, quem que tem interesse em roubar? É, interesse em roubar Qualquer um Tem um cofre lá Cheio de dinheiro Qualquer um Queria roubar aquilo? Pra quem que teve a audácia, cara? A gente não tem Pelo menos eu Não tenho nem arma Pra conseguir fazer isso Não tenho nada Não tenho nem picareta Eu vim aqui comprar uma picareta Pois é, né, cara? É, uma coisa eu sei, Raul Eu vou começar a urgente fazer a minha base Porque, querendo ou não Minha casa é invisível Que só os bonitos e inteligentes vê Não vai me proteger desses ladrões Então, eu quero fazer uma base pra ontem Só os inteligentes vê, né? Ó, mas que papo é ser de picareta? Cadê? Cadê? Raul, é que você não é inteligente o suficiente Ó, vamos ver o seguinte, Raul Vamos ser inteligente E vamos abastecer o seu carro Tá precisando de gasolina? Ih, sim, sim Tô precisando de gasolina Que o carlinho miserável me devolveu Com o tanque vazio Ih, cara Tô precisando de uma picareta Tinha bolada Que eu perdi a minha Ó, aí, ó Minha casa já tá começando a aparecer Olha aqui, ó Tem até um piso branco agora Por quê? Porque você tá ficando inteligente Tá gastando dinheiro da forma certa Entendeu, Raul? Caraca, velho Esse bagulho já tava aqui já Não tava não, Raul Para disso Que você tá estragando no meu marketing Que não pode não Você tá me enganando, cara Com esse negócio aí de inteligente Eu quero ver como é que vai ficar depois E depois eu vou ver se vai tomar um chá A palavra que vai definir Minha nova base é pânico É, eu já tive a ver que tu falou isso Não, eu vou rar Porque aquela base do Irmandade lindou na lá Ah, verdade, né? Verdade, né? Bom, mas te falar uma coisa, cara É que papo esse Ó, seu galão aqui é duas malas de ferro Tá bom, então Nossa, é sério? Por quê? Tá muito caro com você? Não, mas eu pensei que ele é mais barato Você quer pagar dezão, então, Raul Dezão, dezão Dezão, mano Você é um cliente mais Faz o que diz, tá? Pra sempre vai ser dezão Já que você é um cliente que sempre volta a comprar as coisas aqui Mano, eu acho que pra você Participar sempre dezão Ah, God, God Aí eu gostei Então, mas qual que é o rolê da picareta? Me explica aí Cara, eu não sei Eu tinha uma picareta mal da hora De diamante Que eu fiz com o Carlinho Com lotada de encantamento E simplesmente perdi Não sei onde que eu coloquei, cara Eu preciso de uma picareta urgente Tá, então basicamente Mas picareta, tipo Igual a minha Modificada louca Que é uma picareta normal Porque eu tenho essa picareta aqui, Raul Não, não Essa picareta aí de ferro, não Eu quero uma picareta loucona Ô, Raul Você tá desmerecendo, Zé Essa picareta não é uma picareta comum Ela tem uma magia Quando eu clico com o direito Ela bota uma tocha Ah, não Não Eu sei Eu não quero essa picareta não A picareta coloridona e bonitona Tá, você quer uma dessas aqui? É, essa daí God Olha que linda, cara Cara, eu acho que a minha Provavelmente é uma das melhores Se não a melhor que dá pra fazer Tu quer uma igual? Quero 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 uma igual Mas só não vai comer muito caro, não, né? Cara, eu acho que dá pra fazer um precinho, camarada Vamos fazer o seguinte, Raul Olha, meio que eu vou precisar da minha picareta agora pra fazer uma coisa Então deixa eu fazer minha coisinha aqui Eu preciso fazer da minha base Aí depois a gente vem e faz uma picareta pra você E negocia um preço sobre isso, pode ser? Tá, beleza, beleza Aí, aí Tá, beleza, eu concordo Tranquilo Tá, então faz o seguinte Volta daqui exatos amanhã Tá, beleza, eu morto E aí tá ficando de noite Já, 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 já Pode ficar tranquilo, tá bom? Combinado Amanhã eu volto aí e a gente negocia Tá, até mais Ó, toma uma tocha de presente Falou, Raul Falou, mano Daqui a pouco eu morto aí Tá, mano Bom, falamos com o Raul Então, basicamente, ele quer uma picareta igual a nossa Será que tem como eu ver tudo que eu utilizei na nossa picareta aqui? Tá, basicamente, essa é a minha picareta Ela é bem bonita, por sinal, né? Uma picareta de ametista com um montão de upgrades Então é um trovão Agora, vamos pra essa outra parte aqui de modificadores Olha, eu não lembro tudo que ele tem Mas eu sei que a gente usou esmeralda, ametista, diamante, redstone, cobalto, nederita Esse aqui eu não sei o porquê tá Eu não lembro de onde que veio esse Tem o de toque suave E os outros quadros são basicamente upgrades Pra gente poder melhorar cada vez mais a picareta Porque ela tem limite de quantas vezes eu posso melhorar ela Daí pra deixar ela assim Eu tive que utilizar isso várias vezes Eu acredito que dá pra fazer ela, mas depois Agora eu tenho outro foco Como eu quero fazer a minha base E eu olhei aqui Eu vou gastar mais de mil quartzos Mais de mil andesitos Ó, basicamente Isso aqui é uma lista de materiais que eu vou precisar na minha base Ignorando a pedra Que é um item fácil de conseguir A gente vai precisar de quase 3 mil lajes de pedra negra Mais de 2 mil andesitos Mais de 2 mil pilar de quartzo Pedra lisa Que tem que esquentar a pedra Pedra agulho E diorito Quartzo liso Cimento Lã branca Madeira Muita madeira E por aí vai Então já deu pra perceber que vai coisa E pensando basicamente nas pedras negras Que a gente vai ou minerar no bimba de basalto Ou pegando de um baixinho do nether E também nos andesitos E também nos quartzos Eu decidi fazer uma super picareta A super picareta basicamente consiste no que? Em vez de ser essa picareta aqui que eu quebro blocos normais De forma rápida Fazer igual a sapá Quebrando 3 por 3 De forma rápida e eficiente Com fortuna O problema aqui é o seguinte Olhando aqui na nossa bigorna Pra fazer esse martelão de mineração Eu vou utilizar duas cabeças de creeper Uma ponta de martelo barra machado E um cabo E aí que entra o problema Que tipo de minério que eu vou misturar pra fazer isso Porque querendo ou não Pra quem não tá ligado Nesse mod aqui A gente pode derreter qualquer minério E depois de derreter qualquer minério A gente pode utilizar qualquer minério Por exemplo Lembra aquela carinha de creeper Que eu acabei de falar? Olha quantas variações tem diferente dela E cada uma serve pra uma coisa específica Como por exemplo Essa daqui que minera nível nederita Então ela é equivalente a uma bigorna de nederita E essa daqui que é uma de diamante Ou essa daqui que é do nível de uma bigorna de ferro Só que assim Não é só o nível de mineração que muda Muda a velocidade A durabilidade E o dano Ó Tem essa de elemento aqui Que é a rosa Que é muito legal Eu não preciso necessariamente Fazer tudo com ela Eu posso fazer uma parte de elemento E uma parte de cobre Por exemplo Então basicamente As possibilidades são infinitas E cabe a mim Escolher o que cada uma vai ser melhor Porque por exemplo Além delas darem pra gente Esse bônus de mineração E etc Eles dão outros bônus Como por exemplo A minha picareta Que pelo fato dela ter cobre Ela faz tudo que tem nela Multiplicar a velocidade de mineração Então Calma lá Tá bom E eu tava pensando aqui Em quais minérios A gente podia fundir Misturar né No caso Pra poder fazer a nossa super picareta E ironicamente Eu tenho a minha resposta Na realidade Eu tenho a resposta Mas não tenho os minérios Um dos que eu vou usar É cobalto E o outro é ametista Vou deixar os nossos cobaltos Derretendo aqui E vamos pro neder Pegar um pouquinho mais A gente vai precisar de bastante cobalto E depois vamos ter que achar ametista A parte boa É que quando a gente vai minerar agora A gente tem uma picareta Dastunada Então vai ser bem mais prático Pô E a praça ficou bem melhor Aqui sem nada Assim né Tipo Eu sei que dava pra gente Tipo Colocar alguma decoração Eu tô pensando sobre ainda Mas só dela tá aberto sim Eu acho que agregou demais Enfim Vamos pro neder E por sinal Nether pânico Que a gente fez na reforma 1.0 Eu quero melhorar mais Só que essa reforma é 1.0 Bom Deixa eu pegar meus artefatos aqui né E eu vou pegar minha botinha Pra você que não tá ligado Artefatos são itens raros Como esse meu chapéu de palha Nesse caso esse meu chapéu de palha Tem uma utilidade Mas eu não utilizo ela Já essas minhas botinhas de gato Elas são bem legais Porque além de elas fazerem barulho Elas afastam creeper Assim como o gato do Minecraft Porém no Nether não tem creeper E eu tenho uma outra bota Que é essa daqui E a parte legal É que ela me permite andar Sobre qualquer tipo de líquido Então eu posso simplesmente Vim aqui no Nether Que minério é isso aqui É realmente isso que eu uso Pra minha picareta Que ótimo Enfim Eu posso simplesmente Vim aqui no Nether Descer um montão Pegar esses cobaltos Que estão expostos Por sinal Nossa vida fica bem mais prática Com os minérios aparecendo Fácil assim né E agora Pra ser sincero Eu acho que eu preciso De mais um cobalto Já vai tá bom E eu posso procurar por aqui Mas é bem mais legal Eu simplesmente pular na lava E sair correndo A única parte chata É que eu continuo levando Bem pouquinho dano pra lava Mas esse artefato Me permite correr pela lava A vontade Como vocês podem ver Eu posso correr Tanto pela água Quanto pela lava Se eu não me engano Tem um artefato Que faz a gente ficar imune A pouco pra sempre Porém eu não tenho ele Mas se tivesse Esse também Bem mais prático ainda Mas ó Ali tem ametista Como vocês podem ver Quer dizer Eu acho que é ametista né Então eu acho que não é não Esse aqui é o ametrine Bem legal ele por sinal né De qualquer forma Vamos continuar andando Aqui pela lava Até a gente pegar Aqueles cobaltos ali Pra poder voltar pra casa Aí a gente já vai tá bem De nether por agora Pronto Temos 13 cobaltos Agora vamos até o nosso Cubão roxo ali E vamos atrás de ametista Opa Tudo bom amigão Pedrux Para de correr Se é onde você mora Eu vou pegar seu trator Mano o pedrux Tava gastando minha gasolina Eu não acredito Vocês viram isso O pedrux Tava gastando toda minha gasolina Na cidade E ele saiu do servidor Aqui pra não atacar ele Tá deixa eu só marcar Que ele saiu aqui Mais ou menos né Deixa eu buscar uma coisinha Em casa Prontinho O pedrux saiu mais ou menos Aqui eu acho Eu acho que foi uma surpresa Pro pedrux Quando eu saí do portal E ele foi perguntando Pela minha moto Então eu acho que ele vai gostar De outra surpresa Que vai ser quando ele entrar No servidor E ele tiver cheio de obisos De volta dele O que será que isso vai dar? De qualquer forma Já estamos em casa Então podemos tirar Na nossa bota diferente E voltar com a nossa botinha de gato E guardar ela aqui Agora vamos pegar a nossa moto Vamos arrumar esses minérios Aqui em casa E vamos atrás de ametista Na realidade Eu vou botar esses minérios Pra duplicar Antes de ir atrás dessa ametista Meu Deus do céu Eu deixei o nosso temporizador ligado E a cada alguns segundos Ele emite um sinal de redstone Que meio que fez Todo o nosso cobalto derretido Parar no cardeirão Não era pra isso acontecer Sorte que a gente pegou mais cobalto Agora deixa eu desligar isso aqui Pra quem não sabe Essa ampulheta de areia Que foi o carinho Que vendeu pra gente Ela é um item mágico Que a cada um certo tempo Porque no caso o tempo que eu coloquei São cinco areias Sempre que a areia acaba Ele joga um sinal de redstone Nesse bocal E esse bocal Faz todo o minério derretido Cair aqui Assim ó Só que agora não é uma hora boa pra isso De qualquer forma Vamos atrás um pouco agora De ametista Enquanto isso É ametista? É ametista Vamos atrás de mais ametista Estamos minerando E achamos a nossa primeira ametista É uma ametista né Ah é tudo bem Vai que tivesse esquecido como que era né Bom A parte boa é que minerar agora Tá cada vez mais fácil do que nunca Porque a nossa picareta é rápida A gente tem uma armadura boa Cadê nosso peitoral Quebrou eu acho De qualquer forma Sempre que tiver escuro É só clicar com o direito Com a minha picareta Com a minha picareta Coloca tochas Ih é rubi E agora basicamente Você tem que ficar vagando Pelas minas aqui do Minecraft E pegando ametista Toda vez que aparece Eita e aí galera De boa E como ametista duplica Eu acho que com menos de De dez Já dá pra fazer tudo que eu quero Uh olha que legal aqui Sai bicho Bom Por algum motivo Eu acho que Não é a melhor ideia do mundo Ficar nessa área Eita o zumbizão É vamos minerar pra outro canto Prontinho Esquentei todos os minérios E a parte triste Que ametista não dá pra duplicar Pelo menos Essa não dava pra duplicar Eu tive que esquentar Na fornalha Mas o cobalto A gente duplicou Tanto que a gente tem Uau Quarenta e dois cobaltos Agora que a ametista Tá assim pronta A gente consegue derretê-la E olha que estranho Pra fazer a nossa super ferramenta Eu vou utilizar Dois moldes de creeper Que eu vou fazer de ametista Então eu preciso Que elas esquentem Agora Olha que da hora Mano Eu nunca me canso De ver esse mod Fazendo os moldes É coisa mais bonitinha do mundo Mais um Mais um Mais um Boa Agora Esse daqui De cobalto E eu vou ter que fazer Um molde novo De cabeça de martelo Aí eu tenho que misturar Esse molde novo Com ouro Eu tenho ouro? É que pra você Que não tá ligado Pra gente poder fazer Qualquer molde de minério Seja essa parte de creeper Uma ponta de picareta Um cabo Ou qualquer coisa A gente precisa ter Um molde da ferramenta Como por exemplo Esse molde que a gente tem Só que todos os moldes Tem que ser feito de ouro Então A gente fez Uma parte de pedra aqui E vai colocar Um montão de ouro em volta Fazendo a parte de pedra Ser descartada E ficando Um buraco no ouro aqui E assim A gente tem um molde E pronto Cobalto E agora Essa nova parte De cobalto também Aí tá feito Agora vamos guardar Sobras Que sobrou um ouro Quer dizer Um bloco de ouro certinho E um bloco de cobalto E vamos montar A nossa marretona Eu fiz o cabo dela errado Basicamente Isso daqui é lixo Eu consegui errar gente Eu fiz o cabo fininho Esse daqui Só que era pra ser Esse daqui Que é o cabo gigante Porque é pra marreta né Mas tá tudo bem Acontece Tá Agora vai né Tá Vamos tentar fazer O martelão agora Aqui 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 Tá Agora foi Agora eu queria saber Mais ou menos A velocidade de mineração dele Teoricamente Não é pra ser Não é pra ser as coisas Mais rápida do mundo não Deixa eu ver Cara Pior que tá bom Tá Calma Calma Vamos fazer os upgrades No nosso marretão agora Só que deixa eu separar tudo Porque né Bom Eu separei várias coisas Pra fazer upgrade No nosso martelão A cabeça de rãs Que eu não sei se vai pegar Ah Vai Só que é o seguinte Eu não lembro tudo que eu usei na picareza Então eu vou ter que melhorar ainda mais depois Só que por agora já vai ser o suficiente Ué Porque o lápis lazuli não vai Ah Que legal Eu descobri aqui que a melhoria de fortuna no Tinkers Agora mudou Antes pra gente colocar a fortuna como uma ferramenta A gente gastava só lápis lazuli Ou bloco lápis lazuli Agora usa lápis lazuli Cobre E alguma flor azul A parte boa que tudo isso aqui a gente tem em excesso Ah Isso vai ser de boinha Na real O cobre a gente tem um monte Só que tá tudo em bloco Deixa ele duplicando Enquanto a gente vai coletar várias flor azul por aí Pronto Eu acho que eu tenho tudo que é o suficiente Tá Pelo que eu entendi É Lápis lazuli aqui Aqui Cobre aqui Aqui E orquídeas Tá Funcionou E a sorte só vai até nível 1 Caraca Que interessante Olha o negócio que não cessa Então É colocar redstone pra minerar mais rápido Eu acho que Ah Eu acho que isso aqui vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer Tá Deixa eu guardar essa redstone aqui E Vamos testar agora A nova eficiência do nosso marretão E se ele estiver bom A gente vai poder usar ele pra pegar minérios E finalmente blocos pra fazer a nossa base Só botar uma tocha aqui né E Marretão O marretão tá roubado E ele quebra 3 por 3 Vamos fazer o seguinte Pera aí Pera aí Pera aí Ó Eu fiz uma poção de visão noturna Vamos tomar ela pra gente poder enxergar nas cavernas E agora por 3 minutos a gente vai enxergar literalmente tudo Vamos ver quanto tempo a gente leva até chegar a bedrock Mano Isso tá muito roubado E a durabilidade da picareta é de 11 mil Mano Olha isso Simplesmente quebramos o jogo Eita Ela só não é a prova da água né De qualquer forma Eu começo a cavar em linha reta A vontade Tranquilo Nosso inventário já lotou Eu acho que agora a gente tem como ficar cheio de minérios E também coletar blocos à vontade pra fazer a nossa casa Mas isso vai ficar pra amanhã Então se você quer me ensinar o quanto antes Deixa eu gostei Se inscreve no canal E vejo vocês amanhã E vejo vocês E vejo vocês Obrigado.